Fala, rapaziadinha do meu coração, meus queridos inscritos, quem ainda não é inscrito vai virar agora. Quem ainda não é inscrito vai virar agora, não tem porquê você não se inscrever no canal. Conteúdo bom, conteúdo de qualidade, conteúdo várias vezes ao dia, o que você tá esperando? Então deixa like no vídeo, comenta aqui também, que é importante, se inscreve, vamos que vamos. Vamos falar de atlético, vamos falar de futebol, que é o que importa por aqui. E cara, o atlético reativo da temporada 2020 causou uma irritação na torcida que eu não entendi muito porquê. Esse termo reativo naturalmente é ligado a retranca, naturalmente é ligado a um time muito defensivo, isso irritava a torcida do atlético. Rapaziada, sabe o que é reativo? Vocês sabem o significado de reativo? Cara, reativo é só você esperar seu adversário ou as circunstâncias agirem pra você reagir, meu filho. Então, quando você falar, ah, meu time joga de maneira reativa, o que que seu time espera? O cara fazer o que ele quer fazer, o adversário fazer o que ele quer fazer, o jogador do time adversário fazer o que ele quer fazer. Pro seu time saber o que ele vai fazer. Então, ser reativo é ser retranqueiro? Talvez sim, mas no geral, na concepção semântica da palavra, olha como eu falei bonito aqui, concepção semântica da palavra, ser reativo é ser cauteloso. Não significa em ser ofensivo, ser defensivo, ou ser, enfim. E a partir do momento que a gente lida com cautela como algo ruim, e não tem que ser, não tem que ser. Você imagina na sua vida a quantidade de merda, de merda, que tu já fez por não ter cautela? É mensagem pra ex-namorada? É, porra, pedir demissão? Se você tivesse um pouquinho mais de cautela, quanto sua vida poderia estar diferente? Então, porra, pensou, refletiu? Viu o que poderia ter acontecido? Então é exatamente isso que eu penso pro Atlético. Cautela não é ruim. Muito pelo contrário. Cautela é ótimo. E as decisões do Atlético pra 2021, pra temporada 2021, são super cautelosas e super coerentes. Super coerentes. Super coerentes. Quando você opta por ter uma comissão técnica comandando seu time, você não tá sendo ousado, irmão. Você não tá sendo ousado. Você tá sendo inovador, tá sendo percussor. Sabe? E você tá pegando essa reatividade, reatividade, e fazendo o quê? O mercado me deu uma resposta. O mercado olhou pra mim e falou o seguinte. Não tenho nenhum nome que pode fazer o seu jogo render ou fazer seu time jogar de maneira boa. Então o que que o Atlético fez? O mercado me disse isso? Tudo bem, mercado. Não, Gabriel Mercado. Tudo bem, mercado da bola de treinadores do futebol brasileiro. Se você não tem esse nome, eu vou criar esse nome. E é um movimento que acontece em todas as áreas. Eu participei de uma palestra com o diretor de marketing do Flamengo, atualmente, mas essa palestra tem um tempo. Bernardo Ponte. Grande cara. Grande cara. E ele falou o seguinte. Velho, se você tá fora do eixo, se você tá fora dos grandes canais, se você não tem essa tensão da mídia, tudo bem. Você vai sofrer. Mas se você não tem mídia, cria a sua própria mídia. Então se você não tem o treinador que você confia, você cria o treinador que você confia. Sabe? Ser reativo não é ruim. Sim, ser reativo foi o que fez o Atlético chegar na parte de cima da tabela. Ser reativo é o que faz o Atlético não trazer outro treinador de um perfil que a torcida não quer, como foi no caso do Dorival Júnior. E olha que eu não acho o Dorival Júnior o pior dos técnicos dessa geração, não. Acho que o Dorival não tá com o ok. Assim, o que atrapalhou muito o trabalho do Dorival no Atlético, a gente sabe o que que foi. Filho dele. Sabe? Então, não foi apenas o filho dele, mas foi um dos grandes motivos. Então o que é que eu quero trocar ideia aqui, cara? É porque quem é ativo, quem é o cara que toma a primeira ação, cara, muitas vezes é um inconsequente. É o diretor amador. O treinador é o treinador que não sabe o que tá fazendo, sabe? Então, pô, vai ser muito complicado, muito complicado, se o Atlético começar a tomar decisões assim, de maneira... deixa eu escolher o termo certo, deixa eu escolher o termo certo, de maneira intensa, mas não é isso que eu queria falar, cara, mas de maneira despretensiosa em relação à razão, de maneira mais usando o coração do que a razão. você, torcedor, utiliza o coração pra cobrar um técnico de peso, reforços de peso. O Atlético está super certo de ser regular na sua questão financeira, ser regular na hora de não ceder as pressões e a inflação do mercado do futebol e pagar uma fortuna pra jogador ruim, pra técnico ruim. Ah, mas tem os jogadores bons. Tem o seu preço. Tem o seu preço. Sabe? Ah, o Nicão acha que merece ganhar 300 mil reais a mais. Irmão, um abraço. Um abraço. A roda precisa girar. Óbvio. Ia ser do caralho se a gente mantivesse o time de 2019, o resto da vida de todos aqueles caras ali. Imagina, Bruno encerrando a carreira no Atlético, Rony encerrando a carreira no Atlético. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Mas não dá. A gente precisa conversar com a realidade, minha gente. A gente precisa conversar com o que é possível fazer com as ferramentas que se tem. É cautela. É cuidado. Tudo no Atlético é muito mais difícil do que no Flamengo. Tudo no Atlético é muito mais difícil do que no Corinthians. Tudo no Atlético é muito mais difícil do que no Palmeiras. O que é que vocês querem fazer? Pegar essa chance e rasgar? Por estar emocionado? É o famoso. Aqui no Rio de Janeiro, quando um moleque se apaixona pela menina ou vice-versa, na primeira noite ou qualquer situação assim, a gente chama de emocionada. Vocês querem uma diretoria emocionada? Vocês querem um clube emocionado? Eu não. Eu não quero, não. Eu quero um clube coerente. Eu quero um clube capaz. Eu quero um clube inteligente. Eu quero um clube que saiba o que está fazendo. Então, minha gente. Então. Ser reativo é bom demais. Ser reativo é bom demais. Orgulho de ser reativo. Esse canal tem orgulho de ser reativo. Dentro de campo. Dentro de campo. E fora de campo. Sabe? Então. Ah. Ontem. Porra, as fãs de ontem. O maluco virou pra mim no Twitter. E falou o seguinte. É que esse papinho de dar tempo pro treinador cansa. Olha pra minha cara. Jura? Jura? Dá tempo pra desenvolver um trabalho cansa. Eu quero uma resposta imediata. Eu sou um menininho mimado. Porra, meu velho. Vida adulta. Realidade. Mundo do futebol. 20 times querendo ganhar o campeonato brasileiro. Não é só você, não. Você precisa arranjar ferramentas, métodos e processos. Pra se colocar na frente de adversários. E é o que o Atlético faz. Quando você não gasta uma fortuna no jogador. Não é porque você não quer ter aquele jogador no elenco. É que você não quer chegar em setembro. E começar a atrasar salário e ver uma briga que poderia ser pro libertador. E virar pro rebaixamento. Quando você opta por estar em jovens e não em medalhões. É que você sabe que aquela proposta pelo jovem. De 35 milhões de euros em algum momento pode pintar. Pelo medalhão não. Quando você escolhe um técnico. Que tem pouca carreira. Enfim, não tem um currículo tão vasto. É porque você sabe que aquele cara tem um histórico público. É um histórico péssimo de lidar com os jogadores jovens. É um histórico péssimo de lidar com os funcionários do clube que seja. Sabe, meu velho? Sabe? Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Calma. Calma. Futebol é feito com calma. Vamos ser reativos, sim. Eu quero ver um Atlético jogando um futebol reativo. Sendo um clube reativo. Isso não significa ficar na defensiva. Isso não significa ficar na defensiva. Isso significa ter cautela. Beleza? Então, eu já vou ter a nossa paz. Tchau. Tchau.